Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre a falta de conexão e por que narcisistas não gostam de intimidade. É muito difícil a gente pensar que um relacionamento que pra gente é tão intenso, tão difícil de sair, tão difícil de entender e que muitas vezes quando a gente sai do ciclo, quando a gente tem um ciclo de abuso narcisista, ainda assim a gente fica durante tanto tempo patinando nisso, como é que pode a outra parte não ter se conectado? Como é que pode a outra parte não ter sentido o tanto quanto a gente sentiu ou pelo menos alguma coisa próxima? Eu acho que essa é uma dúvida que fica durante muito tempo mexendo com a nossa cabeça, com o nosso coração, porque pra gente é tão intenso e do outro lado será que nada? Não é possível que essa pessoa não se conectou em algum nível. E quando a gente pensa em intimidade, ser íntimo de alguém, ter um relacionamento íntimo com alguém, automaticamente a gente está falando em se tornar vulnerável. A gente conta todas as nossas coisas, a gente não tem reservas, a gente confia, a gente faz planos, a gente está ali, aberto. É íntimo, é como se essa pessoa pudesse acessar a gente de uma forma muito rápida pelo nosso olhar, pelo nosso jeito, pela forma com que a gente sorri. É íntimo, é rápido, é acessível. E a gente acredita também que a gente é íntimo dessa pessoa com quem a gente conversa tanto, a gente passa tanto tempo. É a primeira pessoa que vem no pensamento, na verdade a única. Porque quando você se relaciona com um narcisista, o teu tempo passa a ser dessa pessoa. Então você acredita de verdade que é a pessoa mais íntima com quem você tem relação. Você acredita de verdade que você tem um relacionamento onde existe uma conexão, onde existe uma intimidade. Mas quando a gente entra num ciclo de abuso desses, a gente não pode esquecer que algumas coisas acontecem. E a primeira delas, logo ali no comecinho, junto ali com o Love Bombing, vem o espelhamento. E com o espelhamento vem a criação de um personagem que é baseado na gente. Então na verdade, quando a gente se relaciona com um narcisista e a gente está tendo essa sensação de intimidade, de conexão, a gente na verdade está se relacionando com alguém que está nos espelhando. Então a gente não está acessando essa pessoa. A gente está se relacionando com alguém que mostra pra gente um espelho nosso. E por isso que é muito agradável, por isso que é muito fácil se relacionar, por isso que é muito prazeroso, por isso que a gente quer mais. Porque o narcisista, ele dá pra gente ali no começo do relacionamento, a gente mesmo. A gente se apaixona por a gente mesmo através de outra pessoa. A conexão não está lá, a intimidade não está lá. A gente está entregando muito da gente, a gente está falando, a gente está abrindo todo o nosso coração, mas não é um relacionamento íntimo. E essa intimidade do relacionamento, a gente também experiencia de uma forma que também é falsa, né? Porque no começo do relacionamento é tudo tão intenso, então tem muito beijo, tem muito abraço, tem Love Bombing. E depois, quando o relacionamento vai avançando, quando chega ali a etapa de desvalorização, quando tem Gaslighting, a gente começa a passar por um corte de tudo isso, né? Isso tudo vai diminuindo. Os beijos diminuem, a interação diminui, pegar na mão já não pega mais, abraço diminui, a forma de tratar carinhosa também fica escassa. Essas coisas que demonstram essa intimidade, ou seja, que mostram que você tem um acesso a essa pessoa, esses códigos que mostram que você é uma pessoa íntima dessa pessoa, também já vão sendo sinalizados que, olha, você não é tão íntimo assim, você não tem tanto acesso assim como você pensa que tem. E aí a gente vai ficando tão confuso, porque o que aconteceu com essa intimidade? O que aconteceu com todo aquele amor? O que aconteceu com tudo aquilo? E aí a gente vai se dando conta que, na verdade, não existia. O narcisista, ele, na verdade, ele não precisa mais fazer toda aquela encenação de intimidade, fazer toda aquela encenação de conexão, ele não precisa mais. No Love Bombing, ele faz um investimento muito grande, então é como se ele permitisse que a gente acessasse de alguma forma o corpo, desse beijo, tivesse abraço, mas depois de um tempo isso já não é mais necessário, porque a vítima já está tão enredada, ela já está tão dependente, ela já precisa tanto daquilo, que ele não precisa mais se submeter a isso. Ele não precisa mais dar o beijo, ele não precisa mais dar a mão, ele não precisa mais dormir de conchinha, não precisa fazer mais nada disso. E a vítima fica. Isso que é pior, a vítima fica. A gente começa a perceber que essas coisas vão acontecendo, que vão mostrando essa desconexão, e a gente começa a perceber também que o discurso, ele nunca foi íntimo. O discurso, ele nunca foi de conexão. A gente falou muita coisa, a gente mostrou muita coisa, e parecia que a gente não estava sozinho, porque tinha uma pessoa que ocupava nosso tempo, que ocupava nossa mente, que mandava uma série de coisas, mas sempre foi sobre solidão. Sempre foi sobre permanecer sozinho. Você tinha alguém, ou você tem alguém, caso você esteja vivendo ainda isso, mas é uma sensação de solidão que permanece. Quando você tenta chamar a atenção dessa pessoa, quando você tenta acessar essa pessoa, você não consegue. É uma sensação de vazio, uma sensação de solidão. Narcisista não suporta intimidade, porque isso torna extremamente vulnerável. E nessa relação com a vítima, a única posição de vulnerabilidade possível, e que é estimulada, é a relação da vítima com relação a ele, onde ele se coloca numa posição de superioridade. Então, o narcisista não vai acessar nenhum tipo de medo, nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de humilhação com relação a ninguém. E estar íntimo poderia proporcionar isso. Então, por isso que não é uma possibilidade. Se tornar íntimo de alguém não é uma possibilidade. Quando você tem um relacionamento íntimo com alguém, quando você sabe coisas sobre essa pessoa, quando você sabe sobre os sentimentos dessa pessoa, quando você sabe sobre os pensamentos dessa pessoa, quando você consegue acessar de fato essa pessoa, essa pessoa se torna vulnerável. E a gente não conhece um narcisista quando a gente se relaciona com ele. O que a gente conhece é aquela imagem que ele ou ela projetam, e a gente se relaciona com essa imagem. Muitas vezes o narcisista, quando está num convívio social, ele demonstra até um afeto, até trata melhorzinho, mas quando chega em casa, essa desconexão está presente de novo. E essa sensação de mal-estar que acompanha a vítima e que fica tão confusa, porque tem alguns momentos que parece que agora está indo, parece que agora está melhorando, parece que agora vai ficar tudo bem, e não fica de novo. E é até difícil mapear, de entender que isso só acontece, só fica melhor na frente dos outros. Só fica melhor quando tem mais gente presente. Demora um tempo até a gente conseguir entender que isso acontece porque é preciso que aconteça. É para manter essa imagem também na frente das outras pessoas. E é também porque confunde a vítima. É também porque faz com que ela permaneça ali presa naquele jogo. Mas em casa, na intimidade, não. Não precisa mais. A vítima dorme num canto da cama, ela fica esperando uma mensagem, é o beijo que não vem, é a conversa que não acontece. E quando ela tenta questionar, quando a gente tenta perguntar o que acontece, sempre vem uma desvalorização do sentimento, como se a vítima fosse exagerada, como se ela fosse mimada, como se ela fosse carente, como se ela fosse muito dependente. Por cobrar e por questionar coisas que fazem parte de um relacionamento e de uma relação que significa conexão, que teria que significar conexão. Quando você tem uma relação com alguém, essa conexão faz parte. Então questionar essa falta de conexão não significa carência. Significa que você percebe que existe alguma coisa de errado. Mas quando você questiona isso para um narcisista, para uma narcisista, você sempre tem o seu discurso invalidado, você tem o seu discurso diminuído, o que faz com que isso seja silenciado. E você passa a conviver com essa sensação de que vou ter que me contentar com isso. Essa sensação de solidão, de menos-valia, de abandono, de rejeição, faz parte de todo o ciclo quando você se relaciona com um narcisista. E é aí que você percebe essa falta de intimidade, essa falta de conexão, que na verdade parecia que era ali no começo do relacionamento, quando você é colocada num pedestal, colocada num pedestal, mas que na verdade sempre estiveram presentes, porque você nunca teve acesso. O narcisista nunca vai permitir isso. E mesmo nos momentos onde o narcisista oferece um pouco dessa sensação de intimidade, é tudo mecânico. O sexo é mecânico, o beijo é mecânico, o abraço é mecânico, são movimentos que dão a falsa sensação de conforto para a vítima, que tem essa angústia, porque é tudo tão escasso, mas são movimentos que são mecânicos. E isso confunde muito a vítima, porque como tudo era bom, era tudo agradável ali no começo, vai dando a sensação de que existe alguma coisa errada com ela. Alguma coisa que ela possa ter feito, alguma coisa que ela possa inclusive melhorar para que as coisas voltem a ser como eram antes. Mas isso não tem nada a ver com a vítima e é tão importante a gente entender isso porque durante muito tempo a gente carrega essa sensação como se tivesse alguma coisa errada no nosso comportamento, com o nosso corpo, com o nosso jeito de ser, com a nossa fala. E se a gente não prestar atenção, a gente carrega isso inclusive para outros relacionamentos ou a gente trava no tempo, como se alguma coisa errada que a gente tivesse feito fizesse com que a gente necessariamente tivesse que congelar e fica muito difícil se relacionar inclusive com outras pessoas. É muito difícil a gente romper esse padrão de pensamento onde a gente absorve toda a culpa de coisas que não funcionaram mas quando você percebe que você pode ter se relacionado ou se relacionou com um narcisista é muito importante ter uma clareza de pensamentos, tentar trazer esses pensamentos para que você não caia nessa armadilha de ficar parado. Tudo que um narcisista quer é que ele se torne imortal dentro de você. Então mesmo que você não esteja mais nessa relação que de alguma forma você também não consiga caminhar. Claro que quando eu falo sobre narcisista isso só poderia ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que estivesse acompanhando regularmente essa pessoa então isso não serve como um diagnóstico mas serve como um norte das sensações que a pessoa vai tendo de desvalorização, de menosvalia, de rejeição, de falta de intimidade, de falta de conexão para que você possa perceber aonde você pode estar inserido, inserida e procurar ajuda. Narcisistas não se conectam com as suas vítimas, não tem essa relação de intimidade o que faz com que quando você entra num ciclo desses você pode até estar com alguém mas vai ter sempre a sensação de solidão. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. Música Música